A gente vai falar sobre a Romaria da Penha, que por conta da pandemia foi cancelada, mas a programação foi substituída por uma trezena, que começa hoje, inclusive. A Thaís Alencar está ao vivo lá no Santuário e vai mostrar a movimentação pra gente. Boa noite, Thaís. Olá, Karine. Boa noite a você e a todo mundo. E um boa noite especial, na verdade, né, pro pessoal de casa. Porque a gente dá um boa noite aqui diretamente do Santuário da Penha, onde tradicionalmente acontece, no último fim de semana de novembro, a Romaria da Penha, que esse ano, infelizmente, por conta da pandemia e das eleições, começa então hoje uma tradição. Mas não vai ser igual aos anos anteriores, infelizmente, mas existe um motivo, é um motivo plausível, que é a pandemia. A gente na Tambaú lamenta, porque a gente todos os anos, viu, Monsenhor Neredo está aqui ao meu lado, a gente transmite a Romaria ao vivo, é realmente uma festa grande pra gente também. Agora, eu queria conversar com o senhor. Não é por conta da pandemia, nem das eleições, que a gente não vai ter uma manifestação religiosa digna de Nossa Senhora da Penha. É isso, boa noite. Ah, sim, boa noite. Creio que seja um momento muito especial, porque celebraremos a Eucaristia, que é o centro da vida do cristão. Teremos 13 dias de celebrações. Na primeira semana, celebrando às 19h30. Na segunda semana, às 17h e 19h30. No dia 12 de dezembro, teremos a alegria de receber o nosso arcebispo, Dom Manuel Delcio. E no dia 13, teremos cinco celebrações. Seis da manhã, nove horas, onze horas, quinze horas e dezessete horas. Então, muitos devotos e devotas, com certeza, estarão aqui. E aquelas pessoas que não puderem vir, estarão em casa, acompanhando através das mídias sociais do santuário, Nossa Senhora da Penha, através do YouTube, através do Instagram e do Facebook. Muito obrigada, então, viu, pelas informações. E aí, eu já trago a informação seguinte. A primeira missa começa daqui a pouquinho, vai às 17h30. E aqui, a gente viu, pessoal no portão, oferindo a temperatura, álcool em gel oferecendo. Aqui dentro, também, distanciamento entre as pessoas. E aí, vão comportar mais de 200 pessoas. Mais de 200 fiéis que precisarem vir até aqui, podem vir. E lembrando que as missas continuam até o dia 13, viu, Karine? Obrigada, Thais, pelas informações. Lembrando que essa capacidade de 200 pessoas é por ordem de chegada. Então, se lotar, infelizmente, vai ter que dar a viagem perdida. Vamos para a próxima.